Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje o vídeo é um pouquinho voltado pro coronavírus O assunto desse vídeo vai ser mais o coronavírus Tá rolando aí essas notícias todas no Brasil, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, no mundo inteiro E eu postei lá no meu Instagram pro pessoal votar se eu queria fazer um vlog Se eles queriam que eu fizesse um vlog sobre o coronavírus E o pessoal votou sim, muito sim, na verdade Então se você não me segue no Instagram, segue agora, lorensofranco10 Entra lá no Instagram, dá um follow lá, segue pra você poder estar acompanhando de perto Pra você poder estar literalmente vivendo junto comigo aqui nos Estados Unidos Então segue lá no Instagram, lorensofranco10 Aproveita também, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal Minha mãe ela foi mais cedo no supermercado Que ela falou que tá tipo tudo acabado, velho O supermercado acabou, tipo, não tem nada no supermercado E como eu tô indo pra academia agora, eu vou lavar meu carro e depois eu vou na academia Eu pensei assim, vamos lavar o carro, vamos na academia E a academia é do lado do Walmart Então a gente passa no Walmart também pra ver como realmente está a situação E enquanto isso a gente vai conversando sobre outras coisas também do que o coronavírus tá causando aqui Tá bom? Então vamos comigo, vamos lá comer alguma coisa Porque eu preciso, calma aí, calma aí Eu preciso comer alguma coisa antes de ir pra academia, né? Se não, você sabe Se não, eu vou cair duro Bom, aqui é isso, velho O lorenço tá ficando desbolado mesmo A sua creatina E junto com a creatina eu também vou comer uma barrinha... Ai, cadê? A gente tem essa barrinha aqui de Gatorade, ó Que é com whey Mas eu não quero essa aqui não Vou comer depois da academia Antes eu gosto de comer essa aqui, ó Porque eu sei lá o que que é isso Só sei que meu irmão come também antes de ir pra natação Então eu também vou comer antes de ir pra academia Muito boa, muito boa Hoje o dia tá bonito, tá um céu azul Não tá com indício de chuva, não tá frio Porque recentemente aqui em Orlando tava fazendo frio Acordava, tava 5 graus Aí de tarde fazia 17 Aí dava um calorzinho Aí de noite já tava 10 de novo Aí ficava esse frio e quente Frio e quente que a gente nunca sabe Com qual roupa sair de casa Mas o bom é que agora tá tranquilo Agora tá melhor Tá um tempo bom Tá calorzinho Tá qualidade Então vamos entrar aqui no nosso carrito Que vocês morrem de saudade, mano Vocês sempre me perguntam sobre o carro Cadê? Que calor, meu Deus Ó Nossa, já ligou com som, com música, com tudo Ar-condicionado no máximo Como eu disse A primeira coisa que eu vou fazer agora É lavar o meu carro Porque ele tá precisando dar uma lavadinha Como sempre E agora a gente vai num lava jato Aqui perto de casa Então, mais ou menos perto Não é tão perto assim não Mas é... Aqueles lava jato americano mesmo Que fica com tudo colorido e tal Vou mostrar pra vocês E... Depois eu preciso passar no Walmart Alguém tá me ligando Vamos ver quem é Vamos ver quem é Minha mãe Oi A sacola ficou em casa, né? Já tô voltando Tchau Ai, meu Deus Eu ia trocar uns negócios pra minha mãe E esqueci a sacola em casa Vou ter que voltar Cheguei no lava jato Dá uma olhada lá dentro Meu Deus A gente meio que tem um plano Nesse lava jato, tá ligado? E é a primeira vez que eu venho nele Nunca vim antes Só vim com meu pai Mas é maneirinho É maneirinho lá dentro Vou mostrar pra vocês Meu cara Meu cara é espalda I'm drunk I'm losing My mind Heart is racing It ain't all out of town No more chasing I really need You Here To Wait One more Just let it be One more touch You need to set it free One more touch You need to set it free And Bring Your Freedom Just use control Freedom Just let it go Oh 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 Vixe, no meio do negócio parou. Do nada, do nada a luz parou. Acho que vocês viram aí no take. Ah, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Tava no meio da parada, ia ficar tudo laranja. Eita, voltou. Meu Deus, tamo de volta, família. Mas já tá no finalzinho já, ó. Já tá acabando o processo. Mas o bom disso daqui é que é rapidinho. Tipo, 10 minutinhos, já limpou o carro todo, já tá tudo bacana. E não precisa ficar literalmente lavando o carro, tá ligado? Deixa a gente passar disso aqui pra eu conversar com vocês, que é muito alto. A gente sai dali agora, estaciona o carro aqui e passa o vacu, né, no carro. A gente clica. E vamos passar dentro do carro agora. Acabei de chegar aqui no Walmart e pelo que eu andei lá fora, pra ver e tal, tipo, o estacionamento não tava muito cheio. E aqui dentro também não tá muito cheio, tá bem tranquilo assim, não tem nada de muita gente, nem nada do tipo. Mas agora eu tô tentando, tô indo pro lugar da água, pra ver se tem alguma coisa lá, tipo, eu acho que é ali, água. É, vou lá pra sessão da água pra poder ver se tá faltando mesmo, como que tá a situação. Também vou na parte de comida não perecível também pra ver. Eu espero que não esteja... Ó, isso aqui tá acabando aqui, né? Pra coisa de lavar, olha só, coisa de casa tá... Meu Deus, nem era pra ter vindo aqui, acabei vindo sem querer, mas... Olha isso. Tudo que é de higiene, literalmente, acabou. Não tem nada aqui que é de higiene, olha. Que isso, Brasil, que isso. O pessoal tá levando bem a sério mesmo essa parte do alquim gel e tal. Aqui também, ó, onde tem copo descartável também tá, tipo assim, não acabou, mas tá bem vazio, né? Ali também, ó, onde tem prato descartável. Tá bem vazio, o pessoal tá pegando tudo descartável e não tá afim de lavar, não. Outra área aqui, onde ficam os produtos de limpeza, tudo vazio também, meu pai do céu, olha só. Tudo vazio, tudo vazio. Normalmente isso aqui fica cheio, tá ligado? Tipo, quando eu falo que fica cheio, é porque fica cheio mesmo, fica tudo lotado. Não, o ar é suposto de estar no 829. Oh, você era suposto de estar lá, certo? Eu era suposto de estar lá, eu quero dizer, suposto de estar lá. Eu tava falando com um cara ali, é, onde que era, tipo, pra água tá? Aí ele falou, era pra água tá ali, mas tipo, não tem. Olha só, era pra água ficar aqui, ó. Nessas partes é onde fica a água. Tem um pouco aqui ainda, ó, mas normalmente isso aqui fica tudo cheio. Tipo, literalmente tudo cheio. Não tá com escassez, não tá acabando, só que as águas mais baratas que ficam nessa parte aqui, não tem mais. Só tá com as águas mais carinhas. É, não tá, tipo assim, acabando o mundo, igual quando foi o furacão. Mas tem pouca, sabe? Tem muito pouco. Não sei o que que era aqui, eu não sei o que que era. Eu só sei que não tem mais nada. Ah! Aqui é onde ficava essa parte mais de higiene, ó. De banheiro. Olha aqui, tem umas toalhas, luvas. Então eu imagino que aqui era pra ser isso, mano. E não tem nada, tá, tipo, acabou. Acabou. Nunca vi isso, mano. Tem algumas partes, alguns produtos específicos que estão em falta. Outros, tem ainda. Só que tem pouco, mas tem. Não tá acabando o mundo, tá ligado? Não tá nesse nível, não tá nesse nível. Ainda. Porque as notícias também não estão tão, tão exageradas. Quando as notícias exagerarem, meu Deus, tchau Walmart, tchau supermercado. Vai ficar vazio. Ó, a parte de macarrão com queijo, acabou, véi. Essa parte aqui de comida tá... Tá escassa. Ó. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Acabou, véi. Acabou. Não tem nada mais aqui, ó. Mas é isso, né? Eu acho que deu pra vocês verem como tá a situação aqui no Walmart. Eu tô gravando com a câmera baixada, porque não pode ficar gravando aqui no Walmart. Se eu gravar assim e tal, o pessoal vai vir, vai reclamar, vai mandar eu parar. Então, eu gravo assim embaixo, porque aí só grava a minha cara. Não fico pegando pessoas ao redor. Então, fica tranquilo. Aí o pessoal deixa de boa. Eu pensava que ia tá pior. Eu pensava que ia tá bem pior do que o que tá, pelo que me falaram, pelo que eu vi nas notícias, pelas aulas cancelando, pelo NBA cancelando. Então, tipo assim, eu realmente achei que estaria pior do que tá. Mas não tá tanto assim. Vocês viram, tá tranquilo. Tipo assim, tá faltando coisa? Tá faltando coisa. Mas não tá acabando o mundo, tá ligado? Não tá acabando o mundo. Então, vocês que me acompanham podem ficar tranquilo. Tá bem de boa aqui. Bem normal. Bem normal. Não tá normal, mas também não tá assim. E qualquer coisa que vá acontecendo, eu vou avisando vocês lá pelo Instagram. Então, me segue no Instagram. Lorenzofranco10. Me segue lá no Insta. E agora, eu vou pra academia. Eu não sei se eu posso gravar dentro da academia. Eu nunca gravei. Então, eu realmente não sei se eu posso, tá ligado? Cheguei em casa até que enfim. Eu não consegui treinar muito tempo, porque eu tô com o meu time limitado, velho. Meu tempo tá limitado hoje. Eu tenho que ir pra igreja agora ainda, chegar em casa e me arrumar aí pra igreja. Porque eu faço um curso lá na igreja. Então, tá quase na hora do curso. Mas foi muito massa na academia que eu acabei encontrando um seguidor aqui do canal, mano. Eu amo encontrar vocês. Sempre que eu encontro vocês, eu gosto de, tipo, tirar foto, de conversar, de trocar ideia na moral, tá ligado? E aí, eu vou tomar um banho e vou na igreja. E depois eu volto pra conversar sobre a questão do corona nas faculdades aqui dos Estados Unidos. Bom, tamo de volta aqui. Deixa eu só ajustar essa câmera que eu acho que ela ficou meio torta. Pronto. E eu quero mostrar agora, falar um pouquinho com vocês sobre a questão do coronavírus em relação à faculdade. No meu caso, na minha faculdade, a gente recebeu um e-mail ontem. Eu vou mostrar pra vocês. Só que não foi algo tão, assim, tão grande quanto na escola do meu amigo. A escola do meu amigo, ela fica de férias agora até o dia 10 de abril. Mano, é literalmente... Cadê? Hoje é que dia? Dia 13. É tipo um mês de férias. Ó, tem gente me ligando. Calma, rapidão. Alô? Fala, Heresh. Tá bom, voltei, voltei. Caso vocês ouçam o barulho aí de fundo, é porque meu irmão tá vendo série ali atrás na cama. Mas o que eu tava falando é que o meu amigo, ele tá de férias, mano. Até o dia 10 de abril. A high school dele entrou de férias. Não só a dele, como a maioria das high schools é privadas, particulares, né? Elas entraram de férias, né? Assim, um break por causa do corona. E a minha faculdade, eu recebi um e-mail ontem. Deixa eu mostrar... Vou tentar abrir o e-mail aqui pra vocês e mostrar. Dá uma olhada só aqui, ó. Todos, ó, todos os campos do Valência e as localizações do Valência, né? Eles estão fechados até o dia 23 de março, às 6 da manhã. Então, todas as aulas online vão continuar sem interrupção. Mas todas as aulas face a face, elas foram canceladas durante a semana. E vão voltar com um formato online. É, eu acho que deu pra entender, né? Até o dia 23 eu não tenho aula, eu não vou pra faculdade. Justamente por conta do coronavírus. E, cara, já eu vi umas notícias que a NBA cancelou. Os parques da Disney e os parques da Universal vão fechar a partir de domingo. Então, tipo assim, o bagulho tá ficando na moral, tá ligado? Tá ficando estreito, tá? Tá começando a tomar uma proporção que não imaginávamos. E é basicamente isso. Eu só queria mostrar pra vocês esse e-mail. E ontem não tive tempo de mostrar, então eu preferi deixar pra gravar agora. Mas essa é a nossa situação. Isso que tá acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse vlog. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E caso você queira aprender as técnicas que eu usei pra poder aprender inglês e falar fluente. Tem um link aí na descrição. Você já vai cair direto nas aulas, lá no curso e tudo mais. Então, entra na descrição, acessa o link. Tenho certeza que você vai curtir muito e não vai se decepcionar, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.